Fala, Tricolor! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Rafael Jardim e esse é o canal Mundo SPFC. Se por acaso é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do canal, eu te convido a se inscrever, tá certo? Bom, o que falar de mais uma vergonha, mais um vexame ontem do São Paulo. Empatou em 0x0 em casa novamente, porque não basta passar vergonha, tem que passar vergonha em casa pela Copa do Brasil. E agora tem grandes chances de ser eliminado no próximo jogo, né? Quando vai até Itu, precisando da vitória. E pelo que a gente viu ontem, as chances de conseguir uma vitória fora de casa, jogando esse futebol, é muito pouca. Quase impossível, muito improvável. É difícil até de comentar o jogo. Se você viu, você deve estar com esse sentimento também. Porque o São Paulo não jogou, né? Basicamente isso. O São Paulo, eu diria que nem entrou em campo. O Caleri falou que foi a pior partida que ele fez em São Paulo. E eu tô com ele. Basicamente é isso mesmo. Foi um dos piores jogos que eu vi no São Paulo. Se bem que a gente sempre fala que é um dos piores jogos, mas daqui a pouco vem um outro pior, pior jogo. Mas ontem realmente foi abaixo do abaixo, né? O São Paulo entrou em campo com um sistema com três zagueiros, mais uma vez. O que, na minha opinião, é algo positivo diante desse cenário terrível que a gente vê do São Paulo. Por quê? Porque o Rogério Senna é um incapaz de montar um sistema defensivo decente. E pelo menos com três zagueiros, você deixa a coisa ali atrás um pouco mais sólida. Mas é isso. Não que o time não tenha tomado contra-ataque. Tomou, tem buraco no meio. Mas também muito por conta da situação no meio de campo, né? A gente já vai falar do meio de campo. Mas o meio de campo é um deserto, é um buraco, é uma peneira. Então os caras da zaga acabam sempre sofrendo contra-ataques, mano a mano. Mas de toda forma, com o sistema com três zagueiros, eu acho que é o caminho aí pro São Paulo, pelo menos, não sofrer tanto. Não tomar tanto gol, não perder tanto jogo, né? Então não perdendo já é menos mal. Agora, no sistema de três zagueiros, com cinco no meio de campo, a gente imagina que o time vá construir alguma coisa aqui naquele setor, né? E mais uma vez não é isso que acontece. Os dois alas, muito maus. Pela direita, o Nathan, foi até melhor do que a partida na Sul-Americana. Foi bem melhor. Mas é fraco, não apoia, não cruza errado. Na ala esquerda, a gente tem um jogador improvisado, que é o Michel Araújo, que chegou como meia, mas já tá jogando improvisado. Sendo que, no banco, a gente tem o Caio Paulista, que chegou pra ser contratado como lateral esquerdo, apesar de não ser lateral esquerdo, coisas do Rogério Senne. E também tem o garoto da base, que é o Patrick, que é lateral de ofício, mas o Rogério Senne, não sei, deve achar que tá muito abaixo pra jogar na seleção dele e prefere jogar com um jogador improvisado. No ataque, a bola, sinceramente, a bola nem chegou, então é difícil até analisar os jogadores de ataque. O São Paulo começou com Caleri e com Erisson, no primeiro tempo, mas, sinceramente, nem pegaram na bola, não conseguiram fazer nada. Como eu disse, é difícil analisar o jogo do São Paulo ontem, porque não teve jogo, não teve uma jogada. Que jogada a gente analisa do São Paulo se não teve? Que característica a gente analisa do São Paulo se não teve? Que jogador a gente analisa do São Paulo se nenhum tem com uma jogada individual? Enfim, não tem nada. Ali no meio, na armação, o Wellington Rato e Nestor também pouco criaram, não fizeram, não deram uma assistência, não deram uma infiltração, nada. Não passam entre linhas, nada. Então, nada, nada, zero. São Paulo não teve absolutamente nada ontem, mas, principalmente, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Rogério volta com algumas alterações, coloca o Rafinha, coloca o Luciano. O time dá uma leve melhorada, aquele volume de jogo que o São Paulo até tenta ali, ficar tocando bola de um lado para o outro. Conseguiu fazer uma aproximação um pouco maior, chegando um pouco mais à frente, mas não sai nada, não sai um chute a gol, não sai uma jogada, não sai uma triangulação, não sai nada. E o que sobra é chuveirinho dentro da área. Por quê? Porque é um reflexo dessa falta de criatividade, dessa falta de objetividade do time. Como um time não consegue produzir, então, quando a bola chega ali nas alas, o cara que está com a bola, seja o ala, seja o meio que está por ali, vai acabar lançando essa bola para dentro da área, na esperança de que alguém consiga cabecear e fazer um gol, sobre uma bola e acabe colocando para dentro. Mas é isso, é difícil, não tem muito o que falar do jogo de ontem. Se você não assistiu, você saiu no lucro, economizou duas horas aí de um futebol muito mal jogado. Agora, é aquilo que a gente fala, preocupa para o resto do campeonato. Domingo começa o campeonato brasileiro. O que a gente espera desse time? Eu, sinceramente, eu nem penso em Ah, uma vaga na Libertadores, bom, isso é delírio. Uma vaga na Pré-Libertadores, isso também é delírio. Ah, uma vaga na Sul-Americana, cara, não me importa. A única preocupação que eu tenho hoje com São Paulo é não cair. Então, se não cair, está ótimo. É basicamente isso que eu espero. Mas a gente tem muita preocupação do que se isso, se não chegou o ano da gente sofrer com o rebaixamento. porque o que a gente vê em campo é um time muito, mas muito ruim. Não é pouco. Ele é muito ruim. E você pensar aí em 38 rodadas com um time jogando esse futebol terrível, é difícil você não pensar em rebaixamento hoje. Eu coloco o São Paulo hoje como um candidato fortíssimo ao rebaixamento. Na teoria, tem jogadores com folha de pagamento menor, times com menos torcida, com menos tradição, que são, na teoria, mais candidatos a rebaixamento do que o São Paulo. Mas o que preocupa é que esse é uma sequência. Esse futebol apresentado começa a não trazer resultados. A falta de resultados começa a levar o time ao desespero. E o desespero leva o time a não conseguir mais resultados que agora vai estar precisando com o passar do campeonato. E isso termina em rebaixamento. É clássico. É a receita certinha para você terminar rebaixado. Então, assim, é isso. Eu não... Copa do Brasil, eu não tenho muita esperança. Eu nem sei se passa no próximo jogo contra o Ituano. Se passar também, daqui a pouco a gente vai cair. Certamente a gente vai cair na próxima fase ou na outra. Vai pegar um time mediano, um time de série B. Série A, então, é certeza que cai. Sul-americana, que é um nível bastante fraco. Talvez a gente chegue nas oitavas, nas quartas. Mas a preocupação mesmo é o campeonato brasileiro, que começa domingo e a gente não sabe, sinceramente, a gente não sabe como termina. Eu sei que todo ano a gente fala assim, se não caiu esse ano, não cai mais, porque a gente vê um futebol tão ruim que a gente pensa que se não caiu, não cai mais. Não tem como apresentar um futebol pior do que a gente estava vendo. Mas isso no São Paulo a gente sabe que muda, né? Todo ano o time consegue apresentar um futebol pior, um futebol pior, um futebol pior, um futebol pior. e é isso. Bom, se você assistiu até o fim do vídeo, eu te agradeço muito, peço que você deixe o seu like se você gostou, se você não foi inscrito, como eu falei no começo do vídeo, eu te convido a se inscrever. E é isso, até o próximo vídeo e vamos São Paulo! E aí E aí